Salve minha tropa! Como é que cês tão? Eu tô de boa! Na lagoa! Começou com mais um vídeo de free fire pra vocês Naquele pique Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita, ganhou paraquedas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha aí meu bichinho como é que tá cuidado? Uhum! Vambora, troca! Ah não, meu canal, como é que tá? Olha aí o vídeo Uma, duas, três, quatro... Um monte de vídeo, tô fazendo um monte de vídeo Vê! Vê? É? O que ela falou com você? Tá curado! Tá curado! Tô botando vídeo? Pode secar a mão, né? É! Vou botar mais vídeo, tô nem aí! Hehehehe! Vou botar mais vídeo! Pode deixar as coisas ligadas por aqui! Não, não, não! Opa! Pela palavra! Não! 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 Opa! Ganhei dois Dimas! Dois Diamantes! Aqui! Certo! Tá! Eu vou auxiliar! Tomar dele prestar pra levar no médico, comprar remédio, vou pedir com meu dinheiro! Tá! Ele comprar remédio, vou pedir com meu dinheiro! Não! 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 Sua batalha, seu estilo! COMU Seu estilo! Ouvindo! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Depois acerta a sala, que já estava aí. O que é que a gente vai ver lá? Não, eu vi que a Ana Isabelle. Uhum. O que é? Ele é forte. Tá, muda aí. Só as mãos, tá? Manda pra Evelyn? Nossa senhora! Não dá pra ir mais perto, não? Dá, mas só vai mandar pra quem? Pra Evelyn. Vai, salva a gente isso, moleque! Salva a gente! O moleque vai salvar a gente! O moleque ali do jogo vai salvar a gente! Isso, o moleque jogou muito! Não! Filha da mãe! Ah, ele ia salvar a gente! Que safado! Caraca, velho! Meu Deus do céu! E ela fica toda torta aqui no quarto? Tá torta? Mãe, moleque tá sensível! Não posso tomar nada gelado que dói! Qual? Meu dente! Qual dente? O de cima! Não vai de cada bota? Hum! Ou, é isso que sim! Parece que sim! Agora tá torta. Tá torta. Tá salvado aqui. Aí. Porque os moleques da Guia do Dia Lúcio, ele só ganha porque é merda. Fica puxando analógico. Só ganha por causa disso. Porque se visse na sinceridade. Analógico tinha na loja, porque ele não ganhava não. Ele formou o baile do trem, pra ver se você quer falar o quê? Ó o cara vai plantar o baile do Guia. Correu com o bagulho na mão lá pra 10 mil metros. E chamou um carinha do despedido. Sabia que ele ia plantar o baile do Guia. Um cara ali. Falta um diamante que foi girar no carguinho. Como se não to fazendo? Um barulho que chamou carinha do Guia. Só ele ia atrás. Os caras do Guia do Guia. Bora orneada aqui uns dias valendo 10x1 A gente vai valendo 100 Sua batalha 100 reais Ai ai Só tem uns 10 reais pô Tô rico não Ai tu só tem 10 reais que vai perder pra mim É claro mano, porque esse aqui eu vou ganhar mano Ah Pra gente Pra gente de boa cara tu vai deixar eu ganhar mano Não vai deixar eu ser feliz pelo menos uma vez na minha vida mano Bora orneada é uns 5x1 Só uma brincadeira pra gente Agora é 5x1 Bora Mas se eu perder eles 7x0 tu vai chorar Não vou nada mano Vamo Sim Não vai Não vai Não vai Aqui em cima nem arma R tem se eu matar Não Acho que é doido Tem uma média de uma use aqui velho Uma use Ih Joga de use Ó o cara aqui velho Tem 2 cara aqui então, 2 sem arma Ai pôr Cadê os cara Rony Tá tudo ali atrás sem arma piada Eu também tô Ah Ai sou luz Ah mano para Ah mano para Mano olha a hora que a miséria responde Quando eu to indo ruxar mano Então ela é melhor para responder não Só que é atrapalhar o gênio do corpo Você é fraco Meu pato Meu freguês Meu pato Meu pato Meu pato Meu pato Meu pato Ponto meu freguês Deitei 2 Tudo fraco Tá tirando a linha do novo pato Um foi fraco do outro não Por conta do peitão Ah moleque Eu vou manter ele no seu filho Ah Tá aqui nesse bagulho azul Arma de ruxiquinho Ele vai tentar correr Ai toma Lordzinha apelona Ai meu chefe Ele não tá de viada não Eu tô sem vídeo Rony Ele tá de ANXM8 viado Ele não tem arma de rux Tela lenda hein Rony Tela lenda fellas Boa Foi porque tu foi até lá mano Para amor Mata ele amor Vai tomar uh bom em velho Foi gelado Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Aff Foi para aqui essa timão Essa foi pra aqui, tropa. O moleque se achou pra carai. Nossa senhora. Essa foi muito paia, tropa. Essa foi paia demais, véi. Tchau. 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 Vamos lá, tropa. Sua batalha, seu destino. Tchau. 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 Lugar diferente esse rapaziada? Nunca cheguei aqui não. Vamos lá. 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 É, Embê, vocês vão onde? Hoje? Vocês vão? Ficou bonito. Você colocou? Foi. Agora não, filho. Ficou bonito. 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 O fogo tá dormindo! O fogo tá dormindo! O fogo tá dormindo! O fogo tá dormindo! Não tem não! O fogo tá dormindo! 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Travou. Obrigado. Ai, Jesus. Obrigado. 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 Ah, já era. Saco. Tirou um squad para ter me matar? Porra. Mas é isso colocar um monstro aí. Morreu! Tá bom. Tá ótimo Tá mec Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá bom Tá bom